É isso aí pessoal, estou aqui em Santos, na Rua da Constituição, bem aqui em frente à UniSantos, Faculdade, Universidade Católica de Santos. Aqui temos também aquele terreno que eu sempre gosto de citar, que um dia por aqui passou o trenzinho da Companhia Docas de Santos, levando as pedras da pedreira lá do Jabaquara até Oteirinhos. Então é um terreno que é distribuído por toda a cidade de Santos. Que alguns terrenos são ocupados por entidades, outros estão aí sem ser ocupados. E falando sobre o VLT da Baixada Santista. Notem que aqui, vocês lembram que eu vim semana passada, já vim aqui no dia 17, é isso? Não, no dia 18 de janeiro eu vim aqui e mostrar para vocês aí a respeito do local onde vai ser os trilhos. Já estão preparando porque em breve vão ser colocados os trilhos do VLT. Então essa parte aqui, que é um diferencial, vou até mostrar para vocês. Nesse trecho que está mais adiantado. Existem dois trechos, vamos dizer assim, que estão mais adiantados, né? Que é esse trecho aqui do bairro, tanto aqui como também na Campos Melo. E lá na rua Amador Bueno, pertinho ali da Praça José dos Andradas, né? Praça dos Andradas. Aqui notem que existe o asfalto e aqui existe um aterramento. Uma parte que não está asfaltada que justamente vão escavar para colocar os trilhos. E aqui, claro, a estação Universidades 2 colocaram uns tapumes, né? Porque provavelmente vão começar a fazer a estrutura da estação. É claro que esses trilhos que vão colocar aqui não vão chegar a lugar nenhum porque não existe o resto da obra. Ou seja, não consegue o VLT aqui, no atual estado das obras, chegar, por exemplo, na estação na linha 1, né? Porque não tem trilhos, não tem nem obras ali na Conselheiro Nebes, por exemplo, pra que chegue. Então vamos colocar o trilho aqui, talvez, pra fazer uma experiência, pra deixar uma exposição, porque tanto o VLT não segue pra frente, pra outro centro, como também não consegue chegar na linha 1. Mas já estão adiantando aí, talvez, se dá pra deixar pronto e esperarem o comportamento, vamos dizer assim, dos pedestres, dos carros, com os trilhos. Vamos continuar seguindo aqui? Então, ali já temos também uma outra escavação, pertinho da antiga Leonesa, né? Que é aquela fábrica que fazia balas de banana, conservas, tudo ligado à banana, né? A Leonesa, que era uma fábrica bem tradicional e conhecida aqui em Santos, né? E aqui já estão fazendo também uma obra de escavação, provavelmente vai receber também os trilhos do VLT em breve. Então, a gente que tá acompanhando as obras do VLT da linha 2, a gente vai acompanhando e você, claro, que está assistindo, você que vai julgar, né? Como eu sempre falo, meus vídeos não são ligados a nenhuma empresa, a nenhuma empresa que tem que fazer o VLT, ou pública, etc. E você, que é apenas a imagem, os olhos do cidadão aí, mostrando aqui, né? Como é que vai ficar a infraestrutura dos trilhos que logo, logo vão aparecer aqui, na Rua da Constituição. Aqui nós vamos chegar pertinho no cruzamento com a Rua Almeida Moraes, que é uma via importante, que liga, por exemplo, a Anacosta até a Suva Jardim. Então, é um dos corredores preferidos aí, ficou um bom tempo aí interditado, né? Agora foi liberado e é um dos trechos bastante importantes. Então, tá aqui. Lá pra frente vai ter a outra estação, que é a Estação Carvalho de Mendonça, que também está com obras, como aqui também. É isso aí, pessoal. Mais uma vez agradecendo a você que sempre participa, você que sempre comenta, você que gosta... Olha aqui, ó. Telespe. Lembra da Telespe, né? Claro. E ainda temos aí o símbolo, os símbolos continuam existindo, mesmo quem nunca ouviu falar do que era a Telespe. É isso aí, pessoal. Mais uma vez agradecendo a Almeida de Moraes, ao cruzamento desta rua aqui. Agradecendo a você que sempre está aqui ligado nos vídeos. Valeu? Um grande abraço e até a próxima.